A gente, quando a gente separa, a gente fica doido ligando pra mulher, a mulher nunca atende direito Já é noite e dia e a vida vazia e eu aqui pensando em você Coração carente, que tanto é doente e não consegue te esquecer A saudade sua é muita fortuna, eu preciso de você As minhas mensagens você não responde, já não sei bem o que fazer Mas você sabe que eu não vivo sem você Bate de celular, eu te peço amor, vem aqui me lembrar Não nasce a minha dor, eu te peço amor Bate de celular, preciso te dizer, desse jeito não dá, não dá pra viver Eu amo você Me dê mais uma chance outra vez